é isso né gente começamos de uma forma tenebrosa e terminamos da forma mais terrível possível esse é o elenco Jorge Salgado que você montou você conseguiu Jorge Salgado montar o pior elenco da história do Vasco o pior de todos foi você quem montou é isso meus amigos tá conhecendo o meu trabalho agora peço aquela gentileza para se inscrever deixar aquele like compartilhar para geral porque fazendo assim você fortalece muito meu trabalho nós vamos continuar aqui mantendo vocês sempre muito bem informado de tudo que acontece nesse nosso Vasco da Gama que sangra a cada dia que se passa sim meus amigos o ano de dois mil e vinte e um não poderia terminar de outra forma uma forma desastrosa uma forma que na qual nós sabemos que tem que sair são todos do São Januário todos e agora veio o pronunciamento Jorge Salgado pedindo desculpas que não sei o que que é isso que aquilo Jorge Salgado infelizmente deixou Alexandre Passa até no fim aonde ele conseguiu montar um time horroroso e vou levantar uma questão aqui ah se não fosse o nenê que a torcida colocou lá praticamente porque olha vou falar para vocês hein é até difícil se não fosse o nenê nós tínhamos caído para a série C alguém duvida tenho certeza que se não fosse o nenê dando uma organizadinha de série A Série A C nós íamos dar um salto lá para ser queríamos subir e íamos cair para a série C do campeonato brasileiro é isso aí Jorge Salgado é aquilo que a gente fala você preocupou com slide com números não sei o que mais um torcedor quer saber de um time competitivo um time competente um time que vai nos dar orgulho e não desse bando de ser amontoado de jogadores mas um vexame hoje três a zero fora o de chocolate e o torcedor vascaíno ali ó começou o ano vou fazer uma pergunta você Jorge Salgado como você tinha esperança no elenco que não foi bem no campeonato carioca só pode tá me sacaneando e ficar lá naquela lentidão para contratar contrato de produtividade contratou todos os jogadores que ninguém queria e agora quem sofre é o torcedor vascaíno terminamos o campeonato brasileiro da série B de uma forma elegante porque cá entre nós não merecia ganhar não tinha que terminar perdendo mesmo ó vou falar para vocês tem que ser um Titanic não uma barca não nem que sair o Titanic de São Januário e olha Jorge Salgado se você não aguenta pede para sair também realidade tem que ser dita se não vai conseguir montar um time competitivo pede para sair fazer o que Alex uai tem que ser tem que falar a verdade agora se for para montar uma equipe competente tenho certeza que torcedor vai para cima e vai apoiar agora vir com amadores chega o torcedor vascaíno não aguenta e não suporta mais é isso né meus amigos um fim de semana marcado por um vascaíno chamado Davidson fazendo alegria da galera marcando gol e ao mesmo tempo um elenco pífio que só nos dá tristeza uma boa noite a todos e que nessa semana possamos ter ótimas novidades envolvendo o nosso vasca começar a mandar todo mundo sumir sumir quem não tiver como volta para base alguma coisa tem que ser feito e o gente vamos que vão